Oi, Bruna aqui. Alegria, feitoria. Eu vim aqui contar pra vocês sobre a minha mais nova luta aqui dentro da firma. O aumento do VR. Eu reclamei com o seu Letício e pedi pra ele aumentar, porque ele baixou. E do jeito que tá, tá impossível de a gente rangar, bater um pratão, uma coisa decente de vida, sabe? Não, o coitadinho do Ericsson da TI tá que é só o osso. Tá todo magrinhozinho. E se o Ericsson não tá bem, ele pode vir a faltar na firma. E se ele faltar, aí eu vou ter problema. Quem é que vai mandar eu reiniciar o modem? Sem modem não tem internet. E sem internet não tem empresa. E logo numa dessas, tá todo mundo encaminhando o seguro-desemprego. Ah, eu sou visionária. Penso sempre à frente. Aí eu falei pro seu Letício, ei. Olha aqui, ei, ô seu Letício. Ei, ei, ei. Porque às vezes eu erro, é meu chefe. Mas às vezes eu chego pra passar e me dar uma sacudida. Mas eu cheguei e falei pro seu Letício. Olha aqui, ô seu Letício, eu até enquanto pessoa vai me respeitar. Mas a solução pra firma não fechar é, ó, vral, vral. Aumentar o VR, né? Mexe em qualquer coisa do trabalhador. Mas não no VR, não aqui, ó, na barriga. Te liga, seu Letício. Seu Letício devia me colocar assim, ó, de braço direito dele. Aqui não é só técnica, aqui é alguém que... Entendimento. E lá, VR, vale refeição, aumento.